E aí, gente, como é que vocês estão? Gente, essa frase do início que eu sempre falo, e aí, gente, como é que vocês estão? Eu acho essa frase tão grande, eu sou uma pessoa assim, tão agitada, tão rápida, que eu fico agoniada dessa... falar essa frase tão grande. Acho que vou mudar isso aí. Mas, pra vocês que pensaram que eu iria sumir, estou aqui de volta. Ai, voltei mais rápido que o esperado. E o melhor, gente, voltei o quê? Combinando o meu batom com a blusa. Por quê? Porque eu gosto de ser brega. Deixa eu ser brega, deixa eu ser feliz. E já vou falar logo o nome do batom, senão vocês têm um parto, né? É o 10 da Playboy. Aliás, eu vou fazer review desses batons. Eles são cremosos, e muita gente não gosta dessa minha tendência mate, depois entrei o metalizado. Nunca uso batom cremoso, então... E é aquilo que eu digo todo santo vídeo, que até eu já estou cansada de ouvir. Curte esse vídeo aqui. Aliás, já saiu o resultado do sorteio do Instagram. E a ganhadora, gente, ó, a pessoa que me segue, eu acho que antes de eu ter mil seguidores aqui. Não tem muito tempo, mas aqui já tá lá pro começo do ano, e eu fiquei muito feliz de ser ela, que é a Monique Andrade. Então, parabéns, Monique Andrade. Hoje mesmo já tô postando sua caixinha. E espero que você goste dos presentinhos. E, gente, me segue lá no Instagram, por favor. No Snap. Pra você que fica dizendo que vai ter saudade de minha novela, mas não me segue lá no Snap, que eu tô sempre por lá, dando a minha cara. Às vezes não tão bonita, mas muito sincera. Hoje eu vim aqui pra o quê? Além de falar besteira, né? Que eu sempre que apareço aqui pra quê? Pra falar besteira. Gente, eu tava reparando essas coisas, eu com os ombrões assim, é porque eu tô numa poltrona aqui, e eu apoio os braços daqui, fica alto. Fica meio deselegante. Não que eu seja muito elegante, mas fica mais deselegante ainda. Vim ensinar você a fazer o quê? Um ondulado assim, meio praiano, mega charmoso, sem chapinha, sem... sem nada. Você só precisa de uma chuchinha. O que que é chuchinha, Marina? Chuchinha é esse aqui. Você pode chamar do que você quiser. Isso aqui é uma chuchinha pra mim. Até porque eu sou fã da chucha, que eu já disse várias vezes aqui, então tudo que é atrelado ao nome dela, eu gosto. É melhor você fazer esse truque que eu vou ensinar aqui agora, quando você sair do banho, você lava o seu cabelo, aí você deixa ele praticamente secar, quase inteiro, e quando estiver quase seco, assim, bem úmido, assim, pouco úmido, você faz isso que eu vou fazer agora. Agora, como meu cabelo já está lavado, vou fazer com ele assim mesmo. Vou pegar aqui a minha escova, que eu adoro, e vou pentear o meu cabelo. Vou dividir no meio, e vou pentear o meu cabelo. Parece a mortiça. É mortiça ou mortícia? Não sei. Pareço ela. Pentei o cabelo aí, olha o tamanho que está no cabelo, gente. Agora, depois que você penteou o seu cabelo maravilhosamente, você vai pegar o Mr. Muscle. Na verdade, isso aqui não é o Mr. Muscle, gente, isso aqui é o retrato da pobreza. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar um borrifador de água. Na verdade, tem, porque é baratinho, mas é porque não comprei. E para o puciclo da pobreza ser maior, isso aqui, eu não peguei o Mr. Muscle e botei água, gente. Isso aqui estava cheio de amaciante, álcool e água, que minha mãe usa para passar roupa. E eu esvaziei e botei isso aqui. Vamos molhar o cabelo, né? Vai ficar úmido, senão não vai adiantar. Precisa empestear de água, não? Eu não estou enxergando direito, porque eu só estou olhando ele no visual da câmera, mas eu estou sentindo que eu estava muito molhada. Pronto. Olha o outro lado. Nossa Senhora! Agora eu vou pentear de novo. Para a água dividir aí no negócio. Acho até que eu molhei demais. Não precisava tanto não. E agora é assim. Você vai fazer uma trança. Se você quiser que os cachos fiquem menorzinhos, tipo mais cacheado, três, duas partes. Aqui, como eu gosto daquelas ondas maiores, cada lado eu vou fazer só uma trança. Mas quanto mais trança você fizer, mais cacheado ele fica. E trança, gente, é trança normal. O do lado vai para o meio, o do lado vai para o meio. E assim segue a sua vida. E faz ela bem apertada, viu? Ainda mais se o seu cabelo for liso, porque senão ela não vai pegar o formato. E no final aqui, se você tiver aquelas liguinhas, igual que eu mostrei aqui, que ela é tipo de... Essa aqui, ó. De fio de telefone, ela é melhor porque ela não marca o cabelo. Pelo menos o meu ela não marca. Mas eu só achei uma. Eu tenho várias. Ela só desaparece. E eu comecei a trançar mais em cima para ficar um do lado aqui também. Porque se você começar a fazer sua trança daqui para baixo, só vai um do lado aí para baixo. Obviamente. Raciocínio lógico, né, gente? E, gente, eu queria falar isso a vários vídeos. E sempre esqueço por quê, porque eu só falo besteira. Mas eu sou uma pessoa mega exigente. Então, assim, eu sei que esse som não está legal. Mas o que que acontece? O microfone que eu quero... Eu já uso o microfone. Teve gente me recomendando o microfone de lapela. E eu uso o microfone de lapela da Gi. Só que eu quero o microfone bom mesmo. Aqueles direcionais que ficam em cima da câmera. E é caro. Esse é bem caro. Diferente do borrifador de água. É uma coisa cara de verdade. E eu estou juntando dinheiro para comprar. Mas fiquem tranquila, gente. Que em pouco tempo nós teremos um microfone bom, ótimo, maravilhoso. E vocês vão poder me ouvir mais nitidamente. É, gente, ficou muito engraçado. Agora com esse estilo aqui, rosinha do Chico Bento, você vai embora, entendeu? Eu não vou ficar aqui esperando, porque vai demorar acho que uns 20, 30 minutos para secar o cabelo aí. Oh, mãe! Então eu vou o quê? Resolver minha vida, fazer outras coisas úteis, esperar o cabelo secar. e depois eu volto aqui. Voltei e já tenho o quê? Umas meia hora que esse cabelo está secando e eu acho que ele ainda está alto. Mas eu vou soltar assim mesmo, porque eu não aguento mais esperar. Solta aí com cuidado, não disfarça as suas ondas. Oh, oh. Olha que bonito! Ficou diferente, né? Acho que esse lado, os cachos desse lado ficaram menores que o desse. Mas não tem problema, até porque eu gosto de usar o cabelo assim, né? Olha só, gente! Que prático! Prático! Olha, muito mais rápido que fazer um babyliss. O que você faz? Lavou o cabelo, deixou quase seco. Fez as tranças, se maquia, quando terminar, solta e já está o quê? De cachos! Muito cacheado! Então é isso, gente! Essa foi a dica de hoje e amanhã tem vídeo de novo. Amanhã tem pobre com estilo, porque toda sexta-feira nós temos pobre com estilo. E provavelmente, eu não vou dar certeza, mas provavelmente, a partir da semana que vem, os vídeos saem segunda, quarta, sexta e sábado, tá bom? Vou mudar, porque os dias estavam muito colados. Ficou quinta, sexta e sábado. Mais uma vez, muito obrigada pelo Veda Incrível que vocês fizeram aqui comigo e sempre compartilhem meus vídeos para me ajudar na divulgação. Beijo! Até amanhã! Tchau!